Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, participa de audiência pública hoje na Comissão Mista de Orçamento. Ele vai falar sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. O repórter João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e traz os detalhes para a gente. Bom dia, João. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Isso mesmo, Carol. Olha, é prático que o ministro do Planejamento vá até a Comissão Mista de Orçamento lá no Congresso Nacional para detalhar esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o projeto da LDO, que estabelece as diretrizes e orienta a elaboração do orçamento do país. Essa saída do ministro ao Congresso Nacional lá na Comissão Mista de Orçamento está prevista para as duas horas da tarde, Carol. E aí, para a gente explicar um pouquinho, o governo federal encaminhou, no mês de abril desse ano, encaminhou lá para o Congresso Nacional esse projeto da LDO, prevendo um déficit para o país, um déficit primário do país, da ordem de 131 bilhões de reais em 2018, sendo que desses 131 bilhões, o déficit do governo central é de 129 bilhões de reais. O governo também informou aí nessa proposta da LDO, nesse projeto da LDO, os parâmetros da economia com os quais trabalha para o ano que vem, o que inclui aí uma previsão de crescimento da economia do país, crescimento do PIB para 2018 de 2,5% e também um salário mínimo, um reajuste no salário mínimo para 979 reais no ano que vem. Então, Carol, essa saída do ministro está prevista para hoje à tarde e aí, de acordo com o cronograma lá da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, esse projeto da LDO deve ser votado até o dia 13 de julho. Isso segundo o cronograma lá da Comissão Mista de Orçamento. E aí, só para completar, o governo também tem que entregar até o final de agosto a lei, o projeto de lei orçamentária anual, que é a LOA, que vai disciplinar, então, todas as ações do governo e todas as despesas e gastos do governo para o ano que vem. Volto com você aí no estúdio, Carolina. Obrigada, João. Um bom trabalho para você. Quase 60 milhões de reais para incentivar a pesquisa no país. O dinheiro vai ser aplicado na ampliação de centros de estudo da empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. O valor deve ajudar no desenvolvimento de projetos de tecnologia de ponta pelo país. O credenciamento dos sete centros de pesquisa marca a ampliação da rede técnica da Embrapi. A empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial chega a 35 unidades e a expectativa é de que até o fim deste ano conte com 42 centros de pesquisa, avaliação e desenvolvimento de projetos. Significa para as empresas ter uma oportunidade de fazer assinatura de contratos, diminuindo o risco, porque nós pré-selecionamos os grupos, e diminuindo o custo. A forma de financiar a pesquisa e inovação coordenada pela Embrapi tem como base parcerias entre o governo federal, a iniciativa privada e instituições de ensino. Cada parte entra com o terço do investimento, o poder público e as empresas com o dinheiro, e os centros técnicos e universidades com o conhecimento científico e o desenvolvimento dos projetos. O plano de ação para estas sete novas unidades Embrapi conta com 177 milhões de reais, 58,8 milhões repassados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Uma fica em Minas Gerais, uma em Santa Catarina, outra em Manaus e quatro no estado de São Paulo. São centros especializados em áreas como fármacos e biofármacos, manufaturas avançadas e a laser, eletrônica, física e biocontrole de pragas agrícolas. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, a Exalc, teve selecionado um projeto avaliado em 30 milhões de reais, dos quais 10 milhões virão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, via Embrapi. Esse termo vai abrir a possibilidade, com o credenciamento, de fazer parcerias com grandes empresas, com empresas do agronegócio que estão voltadas para o controle de pragas. Para o professor titular do Instituto de Física da USP de São Carlos, o modelo adotado pela Embrapi, ao incentivar a interação com a iniciativa privada, dá agilidade no desenvolvimento dos projetos. A ciência brasileira passa por um momento de transição, em que a interação com o segmento privado é fundamental para o país e para a universidade também, e para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Para o ministro Gilberto Kassab, um jeito eficiente de investir e fomentar a inovação industrial. São projetos onde a Embrapi não tem nenhuma dúvida em relação ao seu futuro, e que precisavam de apoio. E esse apoio acontece através da Embrapi, através do capital privado, com parceria com as universidades, e com certeza contribuindo para o desenvolvimento de boas ideias e ajudando a construir um novo Brasil. Uma parceria entre a Receita Federal e os cartórios deixou mais fácil e mais rápido o procedimento para a inscrição do CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. A medida vale para o registro de sociedades civis e até o ano que vem vai estar disponível em todo o país. Cinco dias. Esse foi o tempo que o Alexandre, que trabalha numa ONG, uma organização não governamental em Brasília, levou para registrar o CNPJ da instituição. Todo o processo foi feito no cartório. Bastou preencher o formulário online, apresentar os documentos solicitados e pronto. O sistema facilitou a vida da gente, desburocratizando as pendências da documentação. Hoje a gente entrega o ato e o estatuto junto a cartório, juntamente já com o DBE. E o cartório faz análise desses documentos, registra nesses documentos, o próprio cartório já libera o CNPJ para a gente. Em estados como o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, registrar uma instituição sem fins lucrativos, como a que o Alexandre trabalha, ficou rápido e fácil. O CNPJ agora é emitido diretamente no cartório em aproximadamente cinco dias. Antes todo, esse processo levava até um mês. A Receita Federal garante que até o final de 2018, o sistema vai estar disponível para todo o país. Aquele que quer abrir uma sociedade, uma entidade, uma associação, ele tinha que ir no cartório e depois, registrado, comparecer no atendimento da Receita, com agendamento. E agora não mais precisa fazer isso no DF, no Ceará, em Alagoas e diversos estados do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ele não precisa mais ir na Receita e ele somente com registro já consegue o CNPJ diretamente no cartório. Mais do que agilizar o processo, já que não é preciso mais ir à Receita Federal, a medida aumenta a formalização. O registro do CNPJ nos cartórios pode ser feito, por exemplo, nos casos de Sociedade Simples Pura, Sociedade Simples Limitada, Fundação Privada, Serviço Social Autônomo, Entidade Sindical, Organização Religiosa e Associação Privada. O trâmite é todo digital e os cartórios têm autonomia para emitir o registro do CNPJ da sociedade civis. As empresas mercantis continuam a ter o registro nas juntas comerciais de cada estado. É um ganho de tempo e simplificação de procedimentos. A pessoa vem ao ofício de registro civil das pessoas jurídicas, já sai com os atos constitutivos registrados e também com o cadastro na Receita Federal, que é o cadastro do CNPJ. A lista dos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas conveniados para inscrição no CNPJ, você pode conferir no site da Receita Federal. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.